Engraçado aqui que a gente fez curso de francês, eu assinei 3 canais de franceses. Eu falo tanto francês em casa que até minha filha tá aprendendo francês e não aprendendo português. A gente chegou aqui, ninguém fala francês. Todo mundo fala inglês. Esse elevador é onde cabe o Austin. É o elevador do Avatar. Porque é muito, muito alto o elevador. Por quê? Por causa do meu chifre? Não, você não tem essas coisas. Alô, Pedro. Boa sorte, Pedro. Não é mais, boa sorte pra você. Pera isso, vou lá. E você que eu gosto. Caralho, estamos de filme. Você quer brincar na minha vida? Eu vou quase caí aqui, peraí. Já faço de correio. Caralho, caralho, caralho. Como o Lidius e o Mariclo. Oh, my, God. A impressão é que dá que eu tô vendo o freezer. Cadê o Papai Noel? Adorei. Só falta o Papai Noel aqui, gente. Vai ficar piuido, olha só. Mas olha só, não tem vento. Então não tá tão desesperador assim, não. Tá, não. Tá, não. Tá desesperador, não. Ih, aí não deve ser muita gente aqui. Vamos embora. Não, não tá mesmo, não. Tá tão desesperador. A gente tá fazendo mais drama aqui. Caralho, a minha careca tá. Tá dando mais drama aqui, cara. Bora, vamos lá. Segura aqui, cara. Tem que botar luva. Ah, é, acho que esse coitado osta. Assim, eu sei que tá bem frio, tem o que você fala. Mas, assim, sinceramente, não tá tão desesperador, não. Não, não tá, não. A gente tá bem pra caralho. Não, eu não acho que é muito fresco, gente. Nossa Senhora. Cara, eu tô com dor no olho. Tô com dor no olho, tô falando sério. Ah, é que eu tô na boa, de coração. Tô mesmo. Eu também. Imagina só se tá aquele ali. A gente podia fazer uma... A gente podia fazer o Olaf aqui. Peraí, deixa eu botar no seu bolso isso aqui. Olá, pessoal. Hoje, 26 de dezembro. Nós iremos lá no Boxing Day. Na Best Buy. Com um pedido muito especial do meu filhinho. Comprar um videogamezinho pra ele. Vamos lá. Vamos tentar chegar na Best Buy, né? Nos falaram que dá pra ir a pé do hotel que nós estamos. Vamos. Tem que andar uma pra lá, uma pra cá, uma pra lá, uma pra cá. Uma pra lá, uma pra cá. Nós perdemos já. Mas nós vamos encontrar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O pão do ônibus é todo fechadinho, olha só. Ele é todo fechadinho. Mas vai de fluido mesmo, gente? No rosto do ano. Bota isso aqui, olha. Baixa esse negócio, assim, olha. Acho que é melhor a gente chamar o Uber, cara. Você acha melhor? Acho. Vamos entrar na estação de metrô, que tá lindo. Tá assim, é lindo. Tá arrumando. Que que acontece? A roupa que a gente comprou, a gente comprou a roupa lá na adecada. O Tec tá segurando. O problema é o rosto, porque o vento... O vento bate no rosto e em poucos segundos o lábio fica duro. E o olho fica lacrimejando e... Caraca, é uma sensação horrorosa. Horrorosa, né? Vamos lá. E aqui, daí você perde a capacidade de sentir as rochechas. É muito doido, né? Muito doido. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. A gente ia de metrô, só que a gente acabou se enrolando, a gente achou melhor pegar um Uber. Como a gente não está preparado para tanto frio, se a gente se enrolar muito, pode cair até a minha linha, pelo menos que chamou ele. Eu acho que o cara da recepção do hotel queria matar a gente, porque a gente foi com o metrô, não entrou no metrô, ficou 5 minutos, ele pegou um Uber, pode se falar o que quiser da Uber, cara, mas quebra um galho enorme, ainda mais fora do país, a gente pegou um Uber e o cara deixou a gente na frente aqui, era coisa de 6 minutos. Mas se a gente viesse andando, provavelmente a gente não teria aparecido no jornal aqui da região, o brasileiro tenta chegar na best de pai e morre congelado. Isso é uma beleza, que é bem diferente dos Estados Unidos, porque as placas são bem pequenas, não tem nada luminoso, não tem nada extraordinário, tem uma loja na expressa que deu bola, e vamos lá ver se eu tenho nessa loja, e ver se eu acho o tão sonhado o videogame do meu filho, então eu entendo o filtro. Tchau, tchau. Hoje é Boxing Day no Canadá, é tipo Black Friday. Só que o maior número de promoções, até mais do que a Boxing Day, não tem nada de ideia, mas os relógios eu gosto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu quero mandar aquela gente, está vendo? Com certeza Os celulares aqui podem ser associados com uma empresa Aí você paga 99 dólares Aí você tem acesso à internet Você tem uma série de coisas E você pode ficar com o celular Mas aí tem que ficar por um ano Porque você paga mais ou menos o valor de celular Aqui ó Você não paga nada Você paga zero Zero mil no celular Desde que você tenha um plano De 489 dólares Para quem gosta Você faz esse plano Acho que o plano é de 5 meses Ou 6 mil no ano Você paga esse valor E você não paga nada pelo aparelho O Playstation 4 Está 300 dólares? Uhum É isso mesmo? Ah não é possível É isso mesmo Muito lógico Pô esse é o que meu filho está querendo O Swift Está caro É 300 É 400 dólares E esse meu filho me perturbou Para comprar Mas... Por mim ele levaria o PS4 Mas ele quer tanto o Swift Que... Que eu vou levar Para comprar Para comprar Controlezinho com o Minecraft 50 dólares Achei... Achei caro Mas achei barato não O Nintendo Swift Como ele me perturbou Por esse brinquedo Gente... Como ele me perturbou PS4 Um joguinho Para o PS4 49 dólares Nos Estados Unidos É mais barato Mas está bom É o que você paga no Brasil Não sei... São acessórios para o PS4 Esse aqui parece legal Parece ser uma máscara Um... É... Pro... Não sei o que é A gente não curte muito videogame É... Tá vendo os controles aqui 40 dólares E se a gente acha algum jogo Para Swift Esse aqui é um controlezinho Jogo para Swift 9,90 Não sei se ele vai gostar disso Acho que eu vou levar um para ele No Brasil eu já vi para o... Ah... Tela de proteção Para o Nintendo Swift Para 5 dólares 5 dólares e 19 Essa eu devo levar também Você pode comprar também Acho que o console separado Tem esse aqui Ah... Tem um... Tem uma... Tem uma capinha para proteção do... Tem uma capinha para a proteção eu acho que o primeiro Swift, como que se fala? é Swift? Swift porque ele perturbou muito, a gente encomendou pra um safado do Mercado Livre e o safado me enrolou por 20 dias quase, não me mandou e quando foi no dia 20 que eu ia viajar pros Estados Unidos ele falou que não ia me entregar o produto aí você me perguntou, bom assim eu ia viajar pros Estados Unidos, porque você ia comprar no Brasil? é porque era presente natal ele tá muitos meses me perturbando por isso ah, é o ovo de eu acho que é caro, 80 dólares um ovo quanto que é lá? ah, eu não sei, eu não sou muito ligado ainda aqui tem um Lego um Legozinho 29 dólares Star Wars eu já comprei esse brinquedo aqui é um jogo é Swift não tem o Swift então, qual é o ovo? o console o console o ovo o outro o ovo eu quero encontrar o link 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 Não, não é? Precato por jogos também Acho que estão brigando para atender ela Queremos chamar muito bonitos Vou traduzir ela é muito bonita e quero atender ela O que é isso? Sim. Eu quero ir para o Iphone. Tudo bem. Você quer ir para o meu irmão? Sim. Depois... 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 Você... Ou... Você está gravando? Eu estou gravando. Eu estou gravando. Eu estou gravando. Eu estou gravando. Olá. Olá. Estou gravando. Eu estou gravando. Estou gravando. Eu estou gravando. Eu estou gravando. Não, eu estava gravando. Você está gravando. Isso me tentou. É que... Vamos pegar outra coisa? Um jogo? Braxibros One. Eu acho que... Está 300 dólares também. Estou gravando. Esse aqui é um pouquinho maior, tem mais sofisticação, o valor é 129 dólares. Aí você pode comprar um amplificadorzinho, o Mario, 49 dólares, eu estou procurando o Zelda e o outro Mario, eu acho que não tem. Não tem o Zelda. Gente, eu estou ficando doida aqui nessa Best Buy. Agora que a gente consegue ver como nós somos roubados no Brasil. Nós somos literalmente roubados, ó. A taxa de juros que a gente paga é surreal, gente, surreal. Tudo bem que aqui está tendo, como é que fala? Tua moção. Mas não precisa ter uma moção tão diferente assim. Vamos lá, vamos conhecer mais a nossa loja. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Essa ficha, essa ficha, essa ficha, essa ficha ficha, essa ficha é a ficha que eu uso pra fazer o vlog pra vocês, ó. Esse é o preço aqui, eu dou um pouquinho, bastante mais do que esse, com certeza. Impressora gigantesca, está comendo a minha mão perto dela. O preço... Aquela custou 3 mil reais, já no Brasil eu paguei 10 mil quebrados. E eu tenho essa câmera aqui também. Essa câmera eu paguei 4 mil reais no Brasil e aqui custou 1 mil. Está convertendo ali os 3 mil. Está conversando com burra porque não é assim. Olha que lindo. Essa câmera aqui é uma 7X, eu comprei para ela que é um pouco mais. É um bom de 3 mil e 900 reais. Eu já filmei ela ainda. Um outro dronezinho. Mesmo assim a carinha, mas com certeza no Brasil é muito mais caro. Uau! Gente, esse é o robô. Gente, esse é o robô. Esse é o robô. Mas o que esse robô faz? Eu não sei. Pesado. Não sei. E saindo com essa televisão aqui, olha o preço dela 508 dólares Uma televisão 4K, 23 polegadas E a outra qual? Essa aqui também, 4K 523 50 polegadas 523 dólares canadenses Porque o canadense, ele é mais barato do que o americano Uau, olha o tamanho dessa Essa é igual a nossa? A nossa é maior Essa é de 55 polegadas Olha o quanto O treino O treino é inacreditável Olha o tamanho da televisão A gente tem noção do tamanho da TV E o preço que ela tem Quando é que a gente vai conseguir comprar uma televisão dessa Com 733? Sabe o que é isso aqui? Isso aqui significa, gente Um terço ou um quarto de um salário mínimo aqui É como se fosse 200 reais pra gente Isso aqui é como se fosse 200 reais pra gente É, e ela é ultra HD, 4K É uma quantidade Smart TV Smart TV Em tudo, é compatível Enorme, enorme Em tudo E tem outras, ó Tem outras televisões Essa daqui, não sei porquê, é um pouquinho mais cara É uma quantidade, mil e pouco Mas Olha essa aqui, ó Essa aqui é espetacular Essa televisão Espetacular Mil e duzentos e pouco Essa aqui, eu acho que é aquela que ela tava mostrando lá Que é a Super 4K Que custa 700 dólares Essa televisão no Brasil Custa 20 mil reais 18 mil reais que eu já vi É uma televisão enorme E aqui ela tá saindo por mil Trezentos Mil Mil 1.323 dólares É indico Olha, olha só Você tem noção do tamanho da TV Fica do lado dele Olha o tamanho dela Em relação à minha mulher Nossa E ela é curta Olha o tamanho da minha esposa Em relação ao tamanho da TV Isso é 1.300 dólares Até quando, né? Olha esse aqui Esse aqui Eu nem sei Se eu não tivesse filho Ele levaria O meu filho já acabou com 2 mil É um Um sistema de sonda Toshiba Que é magnífico Que tá saindo por Cento Cento e trinta Tá saindo por cento e trinta dólares Eu já pensei até em comprar também Só que não dá É um tipo É um Bluetooth Cento e trinta dólares Brincadeira Olha o que ela tá vendo Essa televisão aqui é gigantesca Gigantesca Acho que tem 80 polegadas E ela tá saindo por 1.700 dólares Vamos comprar tudo e levar pro Brasil Grava e vender Vender, ó Tem que ter que tomar Moamba É isso mesmo Ah, eu não vou abrir Ah, eu não vou abrir Ah, eu não vou abrir Esse vovô, gente, olha Depois que eu venho dando de casa Era uma redução de consumo Ele varre a casa todinha Limpa a casa, ó Espelho É, aí, no Brasil ele custa 1.500 ou 1.600 reais Aqui ele serve por 299 dólares No Estados Unidos é um pouco mais barato Que eu já vi lá Olha, espirador de porco Vai ter um enorme arma É, aqui eles tá vendendo arma nuclear também, né Isso aqui é um portal Isso é um portal Gente, olha aqui Muito barato, olha só Esse forrinho aqui é o digital 179 dólares Vou mostrar pra pessoas os triplicadores aqui Muito diferente Olha esse aqui, ó Esse eu vim comprar no Polishop Você vai fazer um vídeo para o YouTube, ok? Você vai fazer um vídeo para o YouTube, ok? Ok, uh... Você vai filmar, tipo, em todos os lugares? Sim, em... Sim, em... Sim, em... Sim Ah, eu não esqueci Eu vou comprar esse aí, no Polishop Não, eu vim comprar esse aí no Polishop Tava 800 reais E... E... O brasileiro E aqui 119 dólares Tá pensando em ver se eu vou levar um ou não Não, isso eu vou levar, mas eu vou comprar mais um pouquinho para frente E é o mesmo Acho que ele custa mais Ele custa uns 600 e pouco 4, 700 no Brasil Mas não tá com isso Mas tem tudo, cara É, tem tudo 100 dólares a mais É É Esse é melhor Olha aqui Esse 190 dólares Ó, tá vendo essa fritadeira aqui? Essa é uma fritadeira de batata E você olha esse aqui e você fala Pô, quanto é que custa, né? Então tem esse daqui, ó Que você é bem conhecido lá no Brasil Que faz comida sem... Sem óleo Olha o preço que custa aqui, ó Tá brincando Olha... Olha... Olha a fritadeira Essa fritadeira aqui, ó Olha o preço Tá brincadeira, ele já tá brincando ali com... Então, sei que é isso não É de fantais Isso aqui, meu filho, adora Filho, adora torrada Olha só, torrada pra 4 Olha o que eu acho Não, essa aí é simples e é 29 dólares Como é linda Essa aqui é 69,90 Esse aqui mesmo? É É esse o preço mesmo? É Olha o preço disso Olha o preço disso Gente, olha o preço disso Isso aqui São duas marcas de lavar roupas gigantescas Acho que uma lavadora e uma secadora Tem que ser 600 de dólares Olha o preço Olha o preço De 600 dólares Uma lavadora e secadora É Porque aqui não tem varal, tá, gente As casas aqui não usam varal Então tem que colocar lavadora Uma secadora de roupas Olha, essas aqui também Fica, fica aí do lado Pra estender essa no tamanho Olha o tamanho desse Do bicho Olha o tamanho E olha o preço dela 700 dólares Isso é Isso é É sentar e chorar As side by side Olha, essas aqui são lindas Essas são Acho que é o conjunto, né Uma lavadora e outra secadora O conjunto sai por 1.600 dólares Não é barato, mas é bonito Olha, no Brasil Essa geladeira e essa geladeira Essa e-by-side Dessa aqui, ó Meu irmão que comprou há pouco tempo Ela é 15 mil reais Dois mil... Ah, isso é um pouco uma causa Agora eu não sei Tô com o pau Não, não Ficou de meu dinheirinho ali Filma lá que eles estão filmando A gente acabou de ser Não pode filmar dentro do... Da Best Buy Eles educadamente falaram que nós não poderíamos filmar mais Mas nós já filmamos bastante coisa E vamos mostrar pra vocês Agora nós vamos tentar ir a um shopping Que é nessa mesma avenida Que é a Santa Catarina E que é uma... Tem que falar com o francês Santo Carreiro Só que... Ah, dolarama Não, só que o dolarama vieram Peraí Tá fechado Alegria de pó vem a dolarama É aqui? Eu acho que não, hein É pra baixo? Tem certeza? Vamos lá Depois a gente volta aqui